Ainda hoje vou encontrar a minha namorada Para fazer amor, te deixar leve, louca, apaixonada O poder da mente é a força mais veloz do mundo E com a fé busco algo de segredo profundo O brilho da lua é cheio de mistérios Quando estamos dormindo ou acordado O brilho dela tem algo encantado Quando te encontrar, quero muitas coisas reviver São tantos anos de vontade de ficar com ela do meu lado O brilho da lua é cheio de mistério O brilho da lua é cheio de mistério É por isso que quero ver esta roda todo dia É por isso que quero voltar esta roda todo dia Quando te encontrar, quero muitas coisas reviver São tantos anos de vontade de ficar com ela do meu lado O brilho da lua é cheio de mistério A cor roça é viva e vistosa O tesouro maior é a sabedoria Por isso que quero ver esta roda todo dia É por isso que quero voltar esta roda todo dia Obrigado a Deus que está acima de tudo Obrigado a vocês Quem busca sabedoria É aqueles que tem o conhecimento Portanto, estou buscando ela E agradeço a Deus e a vocês Cause 8-10 Ok Música Obrigado.